Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com Ludmilla e Bruna Linsmeyer, Nicky lança a camisa da seleção feminina para o Mundial na última segunda-feira. A Nicky apresentou a coleção completa de camisas da seleção brasileira de futebol feminino para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada de 20 de julho a 20 de agosto deste ano na Austrália e na Nova Zelândia. A coleção inspirada na Amazônia se chama Mãe Natureza. Zur ilustração da campanha criada pela Nicky e a agência OEDEN-Kenedi São Paulo, foram convidadas a cantora Ludmilla e a atriz Bruna Linsmeyer. Quando penso na Mãe Natureza, penso nas pessoas que vivem da floresta e tenham respeito por essa troca, comentou Bruna Bruna Linsmeyer na campanha de lançamento da camisa da seleção brasileira feminina, na qual estampas de folhas tropicais foram inseridas na textura Mês. O objetivo é homenagear a diversidade da biodiversidade brasileira, assim como a case com o uniforme da seleção masculina da Copa do Mundo 2022 em homenagem ao Jaguar, foi feito com materiais reciclados. Relatar um bug mais de 20 milhões de homens gás e bissexuais em todo o mundo, usam o aplicativo SCRUFF para encontrar amigos e agendar encontros. Descubra quais são as melhores festas, festivais, eventos e desfiles o que é na aba Explorar do app. Seja um embaixador do SCRUFF Venturi e ajude os visitantes de sua cidade com dicas.